E aí o alu, alu, se o agarvaquê. E aí o lele o tefal, que o alu, ele finaliza o ruflilufo. Fez sangueleu, né? Bom, moria, sei o que o alu, fafou, culema, sabe o cabo. E aí o maicominha, cule, e a capoeia o ruflilufo. Oufei, vai o filhinho, mas monguiai, sei lá, uma. O leu, o cabo, o coaco. Você pretende, e a capoeia o42, não é que ela se liga? Lembra que os li deus неjas? Se não jul Indo Rea. Aí a capoeia o cliente, não é como pagar e não regalar. Vai orar por aí? O rapaz dá um pai, mas... ...a amenita o pai. A dica aqui as potas. O pai não está aceito ainda. Não, não. A dica aqui agora... ...a dica aqui... Se que fazia para ele... ...que... ...a dica aqui agora. ...a verdadeira homem... ...a dica aqui, para mim a dica. ...a dica aqui, para amarela... Não o problema não é o que ele se sente. Ele não se sente. Ele não não se sente. Então você vai querer que é que você Se ele pode assustar naquele lugar Eu só vou fazer isso E eu não vou fazer isso Tem muita coisa que eu não posso fazer Aquele lugar do caminho Eu só vou fazer isso Se ele cumprir E não vai estar Então você vai ficar Não é importante que tenha sido vencedores. Porque não tem sido vencedores europeos da Igualdade. Não tem sido vencedores. Porque não tem sido vencedores de branco. Mas não tem sido vencedores de caipa enquanto não se não tem. Não tem sido vencedores de qualquer maneira. O que é que vai para a gente? Não vai fazer isso? Não vai fazer isso? Mas não vai fazer isso? Eu sou, pê a pele no lado. Eu sou a louça, que é um pai Eu sou, e aí não vai passar. Eu não vou falar a Bacau que é Maracom. Não vai fazer isso. Eu não vou pegar o copinho, eu vou pegar o copo que vai ficar aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não.